Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Um bom dia a você meu irmão, minha irmã que está conosco aqui pela TV Evangelizar. Estamos chegando até você na sua casa, no seu trabalho com o programa Com a Palavra. Iniciar bem esta quarta-feira, esta quarta Mariana com você que está no seu trabalho. Tantos também nos hospitais nos acompanhando neste momento. Queremos convidar a você a permanecer conosco nesta quarta Mariana. E para iniciarmos bem este momento oracional, meditando também logo mais a Palavra de Deus, vamos rezar. Pedir hoje nesta quarta Mariana, dentre tantos títulos e aparições de Nossa Senhora, pedir a intercessão de Nossa Senhora de La Salete. Vamos rezar. Envie para nós a sua prece neste telefone que está no seu televisor 0800 410 6060. Colocarmos diante de Nossa Senhora de La Salete todas as nossas preces e intenções. Rezar por você que está em casa. Rezar por tantos que estão conosco nos acompanhando neste momento. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede, se depois de tanto ter desfeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora. Não vouvei nosso coração para vosso Filho. Possais, pois, olhar por nós no coração de Jesus. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação. Para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Nossa Senhora de Salete, dentre as aparições dela, ela chora por aqueles que iriam passar fome por conta da falta de alimento que eles teriam. E o alimento que eles comiam muito naquela época eram as batatas. Iriam passar necessidade. Mas Nossa Senhora de Salete, vendo já este pré-anúncio das necessidades que eles iriam passar, ela chora pela humanidade, pelos seres humanos, por nós. E quantas são as vezes que Nossa Senhora também se entristece com as nossas ações diárias. Por isso que hoje, nesta Quarta Mariana, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Salete, possamos colocar nossas preces, particularidades e intenções. E mais do que nunca, pedir perdão ao Senhor, pelas vezes que fazemos a Mãe de Jesus chorar pelos atos que a humanidade faz. E rezar hoje, nesta Quarta Mariana, por todos que estão ligando para nós neste momento. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Salete, por você que está em casa, pelos doentes, pelos acamados, por aqueles que estão necessitados das nossas intenções. Nossa Senhora de La Salete, rogai pelas crianças com câncer. Rogai pelos idosos abandonados. Nossa Senhora de La Salete, rogai pelos sacerdotes, pela obra evangelizar é preciso. Por isso que nós queremos também, meditar esta palavra, que nos é proposta hoje, pela TV Evangelizar. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículos dos 6 ao 7. Filipenses, capítulo 4, versículos dos 6 ao 7. Que nos diz assim, esta leitura. Não vos inquieteis, mas em toda ocasião, apresentai a Deus, vossos pedidos com oração, prece e ação de graças. E a paz de Deus, que supera toda a compreensão, guardará vossos corações e vossas inteligências em Cristo Jesus. Esta palavra nos mostra este permanecer em Cristo. Uma exortação de agradecimento por tantas dádivas ao Senhor. Você tem sido grato ao Senhor, por tantas coisas boas que têm acontecido em sua vida? Estamos hoje, praticamente nos meados do mês de maio, mês de Maria. E queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora de La Salete. Por você, pelos seus filhos, pelos jovens que estudam, estão hoje na universidade. Já caminhamos, praticamente, para mais de um mês. E hoje nós queremos, neste mês de maio, colocar diante da Virgem, todas as nossas preces. Nós, juntos, aos cuidados de Maria, poderemos alcançar tudo o que nós precisamos, almejamos para a nossa caminhada, para a nossa trajetória humana. Não conseguiremos ir adiante, amados irmãos e irmãs, se permanecermos sozinhos, isolados. Isolados, às vezes, até do próprio Senhor. E a TV Evangelizar tem este cuidado com você. Para que você possa permanecer conectado ao Senhor, pela oração, pela palavra, pela lexo divina, pela intercessão, 24 horas, aqui, na programação da TV Evangelizar. É preciso ter esperança sempre, mesmo nos momentos que temos os problemas, dificuldades ao nosso redor. Assumir a nossa cruz diária, seja ela qual for, pegar a nossa cruz e olhar adiante com atitudes de oração. Como que nós estamos levando a nossa vida dentro das nossas atitudes oracionais? Quando nós rezamos o terço, ou até mesmo o rosário, pedindo a intercessão da Virgem Maria, É porque acreditamos que o Senhor nos auxilia, mesmo às vezes, em meio a certas intempéries de nossa vida. As tempestades podem surgir, mas Nossa Senhora está olhando por cada um de nós. E este olhar de Mãe da Virgem Maria, nos convida a permanecermos com o Senhor. Nossa Senhora de La Salete chora, por conta da fome que a humanidade passou naquela época. E hoje nós podemos dizer que vivemos em um contexto, onde as pessoas também sentem fome. Fome de Deus, fome de justiça, fome do diálogo, fome das coisas que provém do Senhor. O choro da Virgem, as lágrimas de Nossa Senhora, é para olharmos para Nossa Senhora de Salete e vermos que nós também, Muitas das vezes, ocasionamos este choro na Virgem Maria, por nós, como filhos que somos desta Mãe. A Mãe olha pela humanidade, sim, todavia. Porém, às vezes, nós, como humanidade, motivados pela nossa indiferença, vivemos afastados, apartados de Deus. Você tem feito a sua comunhão dominical ou diária? Faça a sua comunhão, permaneça com Cristo. Um coração preocupado, às vezes, é um coração longe do Senhor. Muitas vezes, não enxergamos a solução, de jeito nenhum. Mas o Senhor sempre nos mostra uma maneira de sair dos problemas que rodeiam a nossa trajetória humana. Você, sempre falamos, você é responsável em levar a sua vida adiante. Mostre-se mais disponível a Deus. Mas como assim, padre, mostrar-se disponível a Deus? Sim, Deus quer você disponível a Ele. Porém, às vezes, não entendemos o que é este ser ou estar disponível a Deus. Pela oração, pelas nossas atitudes diárias, mesmo nas nossas comunidades, capelas, santuários, no trabalho, no trânsito. Ou seja, em todos os momentos da nossa trajetória, precisamos estar disponíveis a Deus. Chamamos isso de quê? Atitudes de oração. Se as suas atitudes estão sendo atitudes oracionais, que bom, continue assim, praticando estas atitudes. Porque Deus quer permanecer em nós. Porém, às vezes, não insistimos com a permanência do Senhor em nós. O Senhor nos pede que confiemos exatamente nele e não pratiquemos atitudes de afastamento. Atitudes de preguiça, talvez, de não rezar, de não orar a Deus aquilo que nós necessitamos. O que hoje você necessita no seu caminhar, na sua trajetória? Coloque diante de Deus, faça a sua oração. A sua oração é algo muito pessoal. Padre, eu não sei rezar como o outro. Parece que, às vezes, a outra pessoa, meu esposo, meu filho, reza mais que eu. Não se preocupe com isso. Por mais simples que seja a sua oração, Deus está te ouvindo agora, hoje e sempre. Todavia, o Senhor nos ouve. Então, cabe a você olhar dentro de si, nesta quarta Mariana. Estou entregando a esta mãe, intercessora, minha prece, minha intenção, meu pedido? Ou eu estou deixando de lado a minha devoção à Virgem Maria? Às vezes, até pensando, parece que Deus não me ouve. Parece que Nossa Senhora não olha mais para mim como filho. Ligue para nós, neste telefone, que está no seu televisor. Colocarmos diante de Nossa Senhora de Salete, hoje, no programa Com a Palavra, todas as suas intenções, pedidos, motivações. Porque Deus te ama, querido jovem, querido pai, querida mãe, querido idoso. Deus te ama da forma que você é. Deus não faz distinção deste ou daquele? Claro que não. Deus acolhe. Por isso que Deus quer acolher também hoje a sua intenção. Permaneça conosco na programação da TV Evangelizar, nesta quarta Mariana. Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos. Voltamos até você, meu irmão, minha irmã, com o programa Com a Palavra, nesta manhã de quarta-feira Mariana, aqui na programação da TV Evangelizar. Como que você começou o seu dia? Você que ligou a sua televisão agora em sua casa, você que já está no trabalho, você que está de folga hoje, você que está se preparando para ir para os seus afazeres, você é o nosso convidado especial para esta quarta-feira dedicada à Virgem Maria. E hoje nós contemplamos Nossa Senhora de La Salete. Queremos colocar diante dela todas as nossas preces e intenções e pedir Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Hoje nós rezamos com este tema que é preparado para nós pela produção da TV, livre-se da ansiedade. Vivemos em um mundo, em uma sociedade extremamente ansiosa. As crianças, principalmente hoje as crianças, os jovens na universidade e também os idosos. Quantos idosos os padres têm atendido na direção espiritual? Idosos motivados por ansiedade. Pensam, crianças ansiosas, jovens é uma doença e precisamos tratar e nos livrar desta ansiedade. Livre-se da ansiedade. Mas padre, é tão difícil. Pratique boas leituras, leia bons livros, Que você possa também ter vida de oração, resiliência na sua caminhada, Visitar uma igreja, se colocar na sua solitude diante de Deus. A nossa solitude é muito importante. Porque pela solitude, estarmos sozinhos com Deus, Começamos a estabelecer um diálogo com o Senhor. E quando nós conversamos com Deus, percebam isso, Nós começamos a ouvi-lo. E esta doença, talvez este sentimento de ansiedade, Vai meio que abaixando, diminuindo. E este diminuir depende de você. Faça uma boa caminhada em um parque. Pratique atividade física. Como já falamos, leia bons livros. Tudo isso depende de você. E este, depender de você mesmo, Não no sentido egoísta, de jeito nenhum. Mas no sentido de você praticar, Atitudes de amor com você mesmo. Você tem se amado? Santo Agostinho nos ensina exatamente isso. Quem não se ama, não consegue amar o outro. Se você, de fato, tem práticas de amor com você mesmo, Significa que você está se amando. Por isso que hoje nós pedimos, Nossa Senhora de La Salete, Livrai-nos da ansiedade, Pelo Espírito Santo que está em nós. Os dons do Espírito Santo precisam ser colocados em prática. Por isso, a necessidade de hoje, No programa com a palavra, Sabermos ouvir. Como já falamos, A voz de Deus em nós. Nossa Senhora de La Salete, Olhai pelos ansiosos de forma demasiada, Que sofrem no seu dia a dia. Nossa Senhora de La Salete, Olhai pelos idosos, Que também têm ansiedades de forma demasiada. Nossa Senhora de La Salete, Olhai pelos jovens na universidade, Ansiosos pelos trabalhos acadêmicos, Pelos trabalhos que fazem na universidade, Nossa Senhora de La Salete, Olhai pelas pessoas. E por isso que nós queremos continuar acolhendo sua intenção, Sua prece, Neste momento, Durante todo este dia, Na programação da TV Evangelizar. Você é a nossa prioridade. Por isso que insistimos, Deixe aqui sua prece, Sua intenção, Seu pedido, Para juntos alcançarmos, O que é necessário para nós. A necessidade, Precisa ser compreendida, Diante de Deus. E olhando para aquilo que nós necessitamos, Nossa Senhora estende a mão também para você. Nossa Senhora de La Salete, Pode olhar e atender as nossas preces, A partir do momento, Que mantermos a nossa esperança em Deus. Nossa esperança, Motivada pela nossa perseverança, Precisa estar de forma constante, Na graça e na misericórdia de Deus. Olhemos por aquilo que nós necessitamos, Porque hoje o programa com a palavra nos traz, Exatamente esta lição de vida, Por aquilo que nós ouvíamos, Na carta aos filipenses, Livrai-nos de toda ansiedade, Livrai-nos de todo sentimento ansioso, Agindo por compulsão, Às vezes, Você que está em casa, Possa receber, Esta nossa oração, Este nosso pedido, De você enviar para nós, A sua intenção, Rezar por você, Pelos seus familiares, E por tantos que pedem, As nossas intenções, Hoje, Nesta quarta Mariana, Iniciando bem este dia, Com a palavra de Deus, O que hoje você gostaria, De colocar aos cuidados, De Nossa Senhora de La Salete, O nosso telefone é este, Que está no seu televisor, Ligue para nós, Nós insistimos com você, Para que você possa receber, As graças necessárias, Na sua vida, Na sua caminhada, E queremos rezar neste momento, Com você, Que está em casa, Pedir a intercessão, De Nossa Senhora de La Salete, Que olhe por você, Olhe por tantos, Que estão conosco, Neste momento, Também rezo, Com muito carinho, Rezo, Por todos, Do Rio Grande do Sul, A obra evangelizada, Está com você, Que nos acompanha, Do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora de La Salete, Também chora, Com certeza, Por tantos idosos, Que estão, Fora de suas casas, Que perderam tudo, Cidades, Bairros, Debaixo d'água, Nossa Senhora de La Salete, Olhar por todos, Do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora de La Salete, Nós colocamos, Todos os habitantes, Do estado, Do Rio Grande do Sul, Que passam, Neste momento, Dificuldades, 90%, Praticamente, Do estado, Tomado pelas águas, Rezamos, Por estes, Do Rio Grande do Sul, Que neste momento, Acolhem a nossa prece, Nós podemos, Ajudar também, Pela nossa caridade, Com estes, Faça a sua doação, Aponte a câmera, Do seu celular, Faça um pix, Se assim você puder, Que nós, Como obra evangelizar, Estaremos enviando, Para todos estes, Aquilo que é necessário, Alimentos, Material de higiene, Água potável, Queremos rezar também, Pelos bombeiros, Pelos voluntários, Que estão no Rio Grande do Sul, Neste momento, Salvando vidas, Para que possam receber, A graça necessária, Nossa Senhora de La Salete, Rogai, Por todos do Rio Grande do Sul, Quero rezar também, Por você que está em casa, Rezar também, Portanto, Os que nos acompanham, E também rezar, Pelo meu ministério, Que hoje faço, Nove anos, De sacerdote, Muito feliz, Em servir a obra evangelizar, Estar trabalhando, Nesta obra, Que evangeliza, Deus abençoe, Esta obra, Por ter me acolhido, Como padre, Colaborador, Desta TV, Que evangeliza, Colaborador, Deste santuário, Sede da obra evangelizar, Muito obrigado, Padre Manzotti, Pela acolhida, Muito obrigado, A todos, Que estão, Nesta TV, Que evangeliza, Nós os pedimos, Senhor, Nós os pedimos, Nossa Senhora de La Salete, Olhar pelos doentes, Pelas crianças, Com câncer, Olhar por todos, Os colaboradores, Da TV evangelizar, Da obra evangelizar, Rezo também, Pela saúde, Do padre Manzotti, Rezo pela terra prometida, Rezo por todos, Que estão conosco, Neste momento, Pela TV evangelizar, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém, Deus te abençoe, Fique agora, Com o programa, Experiência de Deus, Evangelizar, É preciso, É preciso, Amém.